Nós estamos agora na rua Acre, o bairro Aeroporto Velho, aqui na região da Baixada da Sobral, aonde mais um homicídio foi registrado. O local aqui já está isolado pela polícia militar. Nesse momento chegam os profissionais aqui do IML, a perícia, do outro lado ali do isolamento, lá mais na frente já está o famoso Rabecão. E as primeiras informações é de que os indivíduos, três homens que executaram esta vítima, que atende até agora a informação pelo nome de Marcos, eles teriam vindo pela catraia. Só lembrando que este é o segundo homicídio registrado hoje e nós estávamos lá na cidade do povo, onde houve uma tentativa de homicídio, e nós estávamos lá quando já fomos acionados para essa outra situação. Paralelo a essas duas situações, ainda aqui na região da Sobral, mais duas pessoas foram feridas por arma de fogo. Esse ataque aconteceu simultaneamente em três locais. A gente já observa aqui parte do trabalho da perícia. Se você observar aí no chão, as plaquetas, só aqui do lado de fora, na rua, nós conseguimos conferir 13 cápsulas, ou seja, 13 disparos que foram efetuados somente dos que estão aqui do lado de fora. Na varanda do lado de dentro, mais um fora os disparos que foram feitos realmente, que acabaram atingindo a vítima, que segundo informações está na parte de trás, exatamente na parte de trás aqui dessa residência. Ele já foi identificado, ele atendia pelo nome de Marcos Paulo da Costa, tinha 38 anos de idade, segundo informações aqui da polícia. O Marcos tinha saído recentemente do presídio, onde ele esteve preso por tráfico de drogas, e aqui na região ele era conhecido como Marcola. Vamos conversar aqui com a doutora Deviane Medeiros, apesar da gente saber que é aquele procedimento de praxe necessário que venha. A informação é de que ele foi executado na parte de trás da residência. Deu para ver quantos disparos acertaram, doutora, a vítima? Então, evidenciamos apenas dois disparos, né? Um em região frontal crâniana e outro em região torácica. Mas a gente acredita que deve ter outros disparos mais, mas infelizmente se torna inviável a gente mexer na cena do crime, uma vez que a perícia já está periciando. Olha, e depois de uma minuciosa perícia, que iniciou aqui ainda, do lado de fora, na rua, nesse momento aí já passa das 11 horas e 20 minutos da noite desta quinta-feira, neste momento o corpo do Marcos Paulo vem sendo retirado aqui da residência dele. Ele que, segundo informações, e é possível vislumbrar nessa foto, ele era monitorado da justiça, faz pouco tempo, cerca de dois meses que ele teria saído do presídio, aonde cumpria a pena por tráfico de drogas. Aqui na região ele é conhecido como Marcola, e na noite aí desta quinta-feira acabou sendo executado por rivais que tiveram acesso aqui pela Catraia, vieram ali no sentido do bairro 15. E segundo informações da perícia, só de cápsulas encontradas aqui, eles ainda não contabilizaram tudo, tem que fotografar cada uma, mas mais de 15 cápsulas que foram encontradas aqui, também não identificamos ainda o calibre dessas cápsulas que estavam tanto aqui do lado de fora quanto do lado de dentro. Já no corpo da vítima, pelo menos três disparos, principalmente na região da cabeça, foi o que teriam ceifado a vida do Marcos Paulo. As imagens são de Dave Chesman, sou Rose Lima, para o Gazeta Alerta.